Então, na ultima parte que a gente tava aqui jogando, na ultima live, a gente terminou de devastar o Vortex aqui. Praticamente, né? O Tyrion não existe mais. A gente também abriu um portal lá na Lustra, né? No finalzinho. Pegamos tudo que tinha aqui de Itza. Expulsamos a cidade do Tyrion daqui. Destruímos o galera do Despertar. Aí agora a ideia é vir aqui pro Brejo doente, matar esse faction da Arábia. Pra fechar a província, né? E bater nos alunos que tem aqui nas montanhas da esquerda e também no Marcos Ulfhart, que tá com bastante cidade aqui embaixo do Império. Já que a gente bateu no Império, né? Tem que ter nota de trabalho. Então, e o Bordiwar tá mandando ele pra bater no Boris, que voltou aqui, né? Aqui o Boris. Não quero o Boris mexer no saco, velho. Zoom, você pode ir pra onde, meu querido? Tem esse templo aqui, ó, dos anões. Vai lá. E aí, boas novas. Lendo bem no Troi, até consegui virar uma batalha que era pra ser uma derrota. Ele tava jogando normal, então eu tô me sentindo bem. Pega pra usar as técnicas que aprendi lá no Warhammer. Ah, eu consegui sim, cara. Pega pra jogar com o Império, porque aí não tem muita unidade monstrosa, então você não vai nem se perder tanto. Pega pra jogar com o Império lá, que sucesso. Daqui eu vou começar a bater nos anões, então. Se ele já é aliado do Marcos, a gente vai ser atacado aqui em cima. Isso é certo. Mas eu posso abrir o portal lá também já, né? Vi as regras de Edge da Twitch, mudou alguma coisa? Tô sabendo de nada não, velho. O que aconteceu de importante? Que eu realmente não faço ideia, velho. E aí, Frit, boa noite. 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 Faltou só colocar o 10 Wendel aqui e o Edumaster. E aí, vamos lá pro portal. Com medo dessa rebelião atacar a gente, mas acho que a gente mata eles, então. Vai direto. Você abre o portal no Mazamundi. Você abre o portal no Mazamundi. Abre o portal aqui. Vambora. E aqui vem o Neymar. Valeu, falou. Não tem ninguém aqui, show. Não tem ninguém aqui, show. E agora a gente pode atacar aqui embaixo. Os anões. Os anões. Tá, peraí. Aí, você vem pra cá. Eu vou mover quando eu escolho. Você vem aqui. Você vem aqui. Acirrada. Com certeza é acirrada. Peraí. Eu não vou perder a unidade de graça aqui não, mano. Tá, os reports vão vir de vários lados, mas eu vou atacar desse aqui. E eu vim ver o macaco. Ei, são macaco! Macaco! Só porque fez tempo que não vejo um macaco. Mas não tem macaco pra ver aqui mesmo. Por isso faz tempo que você não vê. Ou é? Você acha que todo jogo tem macaco? Não tem, né? Seria um mundo maravilhoso? Seria, mas não tem. Eu vou bater aqui. Cadê? Cadê? Não, não! Não! Não, não! Peraí, não! Peraí, não! Estve pronta! Meu golpe é o seu! Dependimento de golpe! Jogão, não! Ele foi a janela! Eu venho aqui! Com um ataque! Vamos ver se bugou só o sopro da Serp de Ata, ou foi qualquer sopro de dragão que o Grimm conseguiu bugar. É, foi só o sopro de gelo, então eu tenho certeza que é o mod do Grimm. O senhorzinho bugado, velho. Pronto! Pronto! O que é esse aqui? Que é um órgão? Tá de boa. Onde vocês estão indo? Vocês estão em marcha. Sim, sim! O Grimm? Não é proibido? Se o Fultor Army é viciante? Cara, o jogo é viciante. Preciso de tratamento para de jogar essa merda na cadeira agora. Tô doente ainda não. Essa campanha aqui confesso que estamos divertidos pra caralho, apesar de eu estar jogando de caos praticamente. Mais North, né velho? Estamos divertindo demais, velho. A campanha do Borg foi sofrida, lá do Urso. Mas essa aqui tá muito divertida, velho. Por que você não me desligou? Não! 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 Os reforços funcionam! Olha o tanto de bucha de canhão dos reforços. Só tem lixo, é fanático, é bárbaro, é ratalhada, é... Ah, isso aqui é os generais. É só bucha, olha isso aqui, só bucha, só bucha. Tem até os carinhas de nervos aqui só para fazer um pouco de dano, mas só tem bucha, velho. Não deixe seu dinheiro, cestuário! Apenas mais! 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 Puxa! Puxa! Apenas mais! Apenas mais! Os reforços de você! Para os frutas do chaos! Para os frutas do chaos! os gols Guarda este lugar! Esclarece-se em vez! Esta área é sagrada! Veja! Não para todos! Com desculpa! Meus caros ovos, Trolls! Nossos clãs foram presos! Trolls! Aposto! Trolls! Vamos fazer uma parte! Trolls! Trolls! Opa! Trolls! Trolls! imesão de caos com trato com trato laranja para Sé com trato difícil O que foi isso, eu não ganho um bônus geral aqui velho Investida apocalíptica, 70 metros, pegou muita gente, o que é isso? Quem tem isso? Investida apocalíptica? O que? Nunca vi isso Quem lançou essa braba? O cara foi se matar lá no meio, olha que foda O cara foi, né bom Everything O cara foi, olha a gravidade Eu sou o lugar Eles e se rechirem Agora sim tem um macaco aí, pra resgatar o macaco aí, olha o macaco, olha o macaco, olha o macaco E eu vim ver o macaco, aí agora sim, viu, é assim que usa o macaco Cara, a campanha está muito bem, estamos atacando todo mundo, todos ao mesmo tempo, tudo muito bem, tudo mais nice Assim, fora o fato do meu aliado Skaven ter ficado com leve delay mental agora e não tá fazendo nada, tá tudo bem Coloque eles fora, espalhe ruínas em eles Agora, agora é o caos Pode ir pra cá, Pelé Pega a reposição, enche aqui de troll porque sim Destrução para todos! Vem com ele Você tem o meu favor Botou o Cleiton, botei cara, em algum lugar que o Cleiton está, velho Cadê ele? Eu estou atacando em outro lugar, velho Ah, ele está aqui, estou cego, ele está aqui atacando junto com os caras aqui na luz, velho Eles vão ser dominados Despoilers, venham Eu estou com medo de tomar a segunda dose também, a primeira eu quase morri, velho Mas eu vou tomar, foda-se Meu rodo é o seu Meu rodo é o seu Só vitórias Eu tenho visto o seu nome É porque é o nome que está no jogo, mas se quiser posso tirar Não tem problema, esse aqui já estava o dele, deixa só o Cleiton então Se você não coloca o sobrenome, normalmente eu deixo o sobrenome porque o jogo já era automático Então deixa só o Cleiton, sem problemas Certo, o Cleiton está a derrubar em eles Eu também, velho, estava exatamente assim, mano Dor no peito, foda-se Era tipo assim, abaixar para pegar o negócio que está no chão e eu quase morri, velho Meu coração vai explodir aqui, velho Mas eu sobrevivi e tudo certo É tipo aquele Carinha da Era do Gelo 3 Mas ai eu morri MAS EU SOBREVI Sim! Sim! Ação para todos! Neste caso pode vacinar, vacina mais ai que ta pouco Sim! Agora é o Teos Assim, não foi foda de foda de legal né Foi foda de realmente doer Tu vai virar um jacaré? Tomara! Tomara que sim Cadê o cara que eu teleportei aqui para baixo? Tô perdido, já é muita gente Calma Não é o Clayton Não é o Magtal Iglishos Só tem que tacar aqui né Mas você não pega a cidade nem fudendo Fudendo sozinho, acho que vai mandar o Buller te ajudar aqui Ao invés de mandar para Midland né É bem mais provável Sim! Sim! Meu lord não concorda! Meu lord não concorda! A micareta do Zang ta a caminho ainda Peguei a lista dos top subs Vou fazer a micareta aqui É isso, eu perdi o cara que eu teleportei aqui na pirante Calma ai mano, na moral Quem que é o cidadão que eu teleportei aqui? Ah, o Neymar velho Eu perdi o Neymar velho Tá, vamos pegar essa cidade aqui E... pode tirar esse negócio aqui E... pode tirar esse negócio aqui Você é um deus? Você é um deus? Agora Você vai defender essa cidade ai Tá top Aí eu zoom se der tempo De chegar ali no templo de cara Eles atacarem a gente né Ou chegar aqui no templo Ah, se bem que aqui não tem ninguém Tá safe Fora isso, acho que já mexeu todo mundo né Deve ter algum herói solto só Não tem Então... ilhas vulcânicas Pode melhorar essa daqui Minha live travou Hã? Minha live travou Não peguei a list Menos menos Entendi nada O Breton expandiu pra caramba aqui Nas terras do Império Mas vou deixar o Arco resolver essa treta ai Já pati no Império inteiro Não vou parar com bater o Breton agora não E é isso, passemos E é isso Bugou todo meu áudio Ixi E olha lá Esses caras ali na garonde eram vivas Porque o Malekir não faz nada Casador Ó, é bom que eu vou ver o que tem do seu exército Vamos ver Você não tem muita unidade boa de linha de frente não hein Eu tenho um multibarbara solteador Eu vou tentar Vamo lá Iglishos Vamo para me Los que é Eu vou tentar Estratégia que só o mais perito dos jogadores de Total War Saber executar Que é Corre e bate Uma tarefa muito difícil, eu sei E não tento fazer em casa Gente Muita os Southerners! Sim, Lorde! Chaos Marauders! Espere para o Chaos! Agora é o nosso tempo! Eu tenho o Cornex! Não, nunca! Chaos Marauders! Os deus escondidos me mandam! Traga-nos para o Cornex! Quem acredita respira, hein? Cadê o Cazador? Firebonto! Eu errei Vou fazer um churrasquinho de rata ali Ih, não! Me arrependo! Acho que vale tempo para eu fazer um churrasquinho de rata Não, não! Eu vou fazer um churrasquinho de rata ali Eu vou fazer um churrasquinho de rata ali Não, não! Eu vou fazer um churrasinho de rata ali Relaxa, estamos quase completando a volta olímpica aqui, velho. Pegue esse cara ali. Pegue esse cara aqui. Pegue esse cartão de unidade aqui, velho. Sai da equilha do caos. Quase morrendo. Já era, amigão. Sanduichados. Esse exército mais fodas que eu montei, mas ele está aguentando muito bem. Não, irmão. Todos serão mortos. Espera! O que? Os Karnes estão aqui. Os Klanerats. Tem que destruir الأ elementos do Cranes. Está a loot! Você vai ouvi Beautiful! Ca 넙 WILL! Stace! рыв, poverty! Os Klanerats. Tem um dia errado no cartão de sanidade de Kim mesmo. Se sair fora já perder muita vida. Matar esse quebra-feu vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer ele escorrer. Assim como o casador. Batemos a meta, velho. E o HM9 quis dobrar a meta aí. Afinal quando a gente atingir a meta a gente vai dobrar a meta então. Minha Mastery Absolute! YOLO! Tem algum Matador lutando ainda? Agora corre, Barbaros! Uma barbaridade essa batalha, né velho? Se bater a meta dobrada é GG. Não é isso, a gente atingir a meta dobrada. A gente dobra o dobro, entendeu? Deve ser o primeiro dia de live que dava para dar sub e eu e o Matheus e ele está dois meses à frente, é então tem parada errada aí né? Tem parada errada aí meu irmão. Também não sei se vocês deram sub juntos. Mas enfim, sei lá. Falta só esses arquebús aqui e já era. Tem dezesseis. Quinze. É isso. Não tem apenas nenhum Bárbaros, sucesso. Não tem muito Matador já não. Mais uma vez o Grande Rei foi derrotado. Mas sem dúvida ele irá voltar um dia. Enquanto isso o Salão do Tesouro está aberto para visitas. Derrotou o Cazador Matador de Dragões. Bônus para a produção de recursos, 10% para toda facção. Renda gerada por todas as construções, 10% na província local. Grande Tamar aqui que não morre nem fudendo. Um dos últimos sobreviventes da invasão do Khaos aí. Mais carros. Flâmulas do Khaos. Tais como as bandeiras carregadas pela elefantaria, os Cavaleiros do Khaos vão à guerra com Flâmulas Blasfema. Líderas mais cinco para Cavaleiros do Khaos escolhidos. Ok. Será que em nove turnos eu chego lá no portal? Acho que chega. Você é um deus? Você é um deus? Não, é um deus. Ahn, aqui eu vou tomar atrição vindo nessa bagaça aqui né. Vamos para o Altdorf então. Sim, minha relação com a Bretonius está melhorando. Você destruiu metade do mundo? Compreensível, eu gosto de você. Compreensível. Micareta do Zang, respeita mano. Só eu e os subs. E eu liderando a Micareta, obviamente. Espalhando o que pior tem de Nurgle, né meu? É o carnaval. Não tem como ninguém ganhar no carnaval, velho. Não enfrenta a Nurgle. Morreu um bárbaro ali. Uma barbaridade. Mais uma vez. Compreensível. 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 Compreensível para todos! Compreensível para todos. Não, põe a Imortalidade, você vai Viggo. Aí aqui... Já alcançamos os anões, hein. Agora é o Caos. A Licheira da Licheira aqui. E um mago, será que a lixeira da lixeira e um mago adianta? Análise Pera, você não alcança Nem você vai alcançar agora Vamos ficar aqui E presa dominante aqui Você tem aliado, Arábia? O Tyrion, mas até ai foda-se Sim, meus poderes ruins Vem o Slaughterer Vem o Slaughterer Pronto Vem o Slaughterer Não sei como você falar que mudou sua vida Assisti minha live É triste Mas tudo bem Porque valha a intenção Vem o Slaughterer Vem o Slaughterer Vem o Slaughterer Vem o Slaughterer Sim, é verdade Sim, é verdade Pronto Pronto Adeus Arábia Pesta aqui Põe crescimento Vem o Slaughterer Alguém é algum atributo aqui do Sultão, certeza O Magos Confrontado O Magos Confrontado Tendo sido derrotado por inimigo Ou tendo sido virado contra seus próprios escravos gêneros Ninguém é desconhecido Mas o Golden Magos não mais vai pestanejar o mar Com sua petulância e a sua intensidade Derrotou o Golden Magos Eventos da magia mais 10 Resistência da magia 5% para todas as unidades Renda decoente de sacos mais 20% para o deserto do Zezé Um grandeättrio que eu vejo Grande Zezé Bom enterramento Liderança Não tem de nada Recebi meio do nada aqui no pessoal do Grand Cheaser Põe aqui Essas galera aqui Aqui a gente coloca Reposição E agora o esquema é vir aqui O templo de Tlancan Você, a gente pode terminar de matar esse cara aqui Oi pai Mano, olha isso, cara A gente acabou de lutar batalha com o full stack deles E a gente ganhou Aí agora se a gente resolver o automático quanto que sobrou A gente perde o exército inteiro, basicamente Daqui lá, né velho, rapidinho Com uma batalha muito difícil A gente vai recuar, todo mundo tá machucado, né velho Porque o jogo quer realmente eliminar todos eles E o resto sim vai pra porrada Uma batalha realmente extremamente difícil Muitos tentaram, poucos conseguiram passar É um dos maiores desafios pra qualquer jogador de Total Wars Agora é o nosso tempo O cara só ignora minha bola de fogo, ainda nem dá dano, né 45% de essência magia Será que sairemos vivos dessa, amigos? Fique para descobrir No próximo episódio Goku morre Vegeta morre, mas retorna Frieza morre Kuririn morre E a gente já morre É uma maior novidade Mas é que você defina você fazendo um One Man Army com algum Senhor Anão É, fora que esse negócio de One Man Army Só funciona quando você tem a espada de Kane, velho Vou voltar de Anão com a espada de Kane Isso definitivamente vai pro Lido do Rancor, velho É isso, acabou Foi sofrido, foi sofrido Eu volto e o cara vem Sabe que quando você sai eu ativo a capaça aqui, velho Pra gente ganhar Aproveitando e você não tá olhando Não precisa me julgar Não precisa, acho que, perseguir Porque você não vê que você tá atacando ele Aí O vulcão é insta, né, velho O vulcão explodiu e você caiu na lava, velho Já era, insta Não tem nem dor, velho Agora é tsunami, velho Você tá louco Você não vai levando tudo Vai levando tudo Você junto Tá, agora dá pra gente vir aqui Vou perder um monte de gente de novo, tá vendo Foda Meus gols são peculiares, Arthur Você não entenderia Põe dois desse Agora, onde tem anões ainda Eles vão ser dominados Destrução Eu desejo que eu peguei o futebol Sim, sim Eu vou ter uma construção Se aliar com o Tyrion não dá futuro, amigo Desista Traga-os para a ruína Eu quero um boon Sim Pega alguma coisa aqui Porque tá dando vitória acirrada Então, foda-se Como aqui é a província de Rexowat, eu vou pegar pra mim Pode reparar os igurais da aurora aqui Põe reposição Você tem o meu favor Você tem o meu favor Vem até aqui Você é a Bate E o Robson É a minha treinadora Trai da Bate É o de amanhã que vai ter as granadas ali Pô, de hoje a gente chegou na parte das granadas Dizendo que as gurias do meu colégio são muito chatas Qualquer coisa elas dizem, colégio força a gente Entendi Essa pessoa é meio boa Eu não vejo a destruição Meu Eldritch, eu vejo Agora é o caos Agora é o caos Tá aqui Você pode colocar esse daqui Neymar Não foi mexido ainda Neymar seca sangue É quem nunca ouviu falar desse grande jogador Neymar ou seca sangue Põe ordem pública aqui Despoilers Vem É, eu vou só segurar essa bagaça aqui mesmo Agora Eu vejo a destruição Batata metal Batata perfurante pra gente soltar magia Aqui ó Sergov Grande Sergov Nossa vizinha aqui Tem que pra cima dele logo Falta alguém depois do Neymar A micareta eu já mexi né Nem com micareta do zang Acabei de ver isso Tem que colocar zang aqui em baixo Micareta do zang Agora fim Agora fim Agora sim E é isso ai Qual era a matéria que tu era bom? Biologia O pai era mestre em biologia Quem ta na série de heróis Cara eu fui seguindo o que tava aqui em baixo Na ordem dos subs Da Leaderboard né Isso eu não vou conseguir ver na passagem de turno Porque é uma loucura Mas vou tentar Então temos o Victor Temos o... Não da velho, esquece Dá pra ir na passagem de turno não Fica atualizando os eventos ali uma merda Não, o pai era mestre em... Como era o nome do assunto? Até esqueci Genética Genética, nossa Arregaçava genética mano Genética tipo sanguíneos Tinha parado do saiz Tinha parado do saiz lá também Que era punk estudar Mas foi de boa Alguém parem Esta besta que é Tamar Por favor Por favor Tinha louco Tinha um saco mesmo Carneceiro Carniceiro Esmagador de almas Eu adoro os nomes dessa galera Eu adoro os nomes dessa galera Tinha de errar em Antes que eles ataques O Belacord Ganha mais território Destrução Para todos Preciso Independência Tinha de errar Tinha de errar Com licença Ta pequena Tinha de errar Tinha de errar Perun紅 Teatro Podia de entrar Tinha do Um milhão, dois não, só um milhão mesmo. 22 milhões não dá. Tá, o Ragnar Notbrok. Cara, isso aqui é bem macho. Ragnar Notbrok espera aqui, que você pega a cidade sozinho. Aqui esse cara não quis recrutar. Então, foi o erro dele. Vitória acirrada. Aceito. Agora eu vou tirar esse negócio aqui, melhor aí, sua ordem pública. Ganhar a tribo do Sven, cadê, 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 cadê? Sven e Cosmo Olhadas, magnífico Antics, o que é Antics? Liderou para outra pausa desesperada. Eu estou... Vem, Hasselfla... Hasselflaem, Hasselfrein, 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 não sei como é que fala isso, velho. Parece que a gente tem que estar aqui na distância quando estiver lutando com um dos anões. Alguma coisa é o nome dele, velho. Não sei falar isso aí não, mano. Agora... Muito complicado, muito complicado. E esse cara aqui, velho? Lúpio. 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 Lardera. O Conan zoxa rouba a stream de todo São Paulo, quebra o tweet. Fazer o que? Toda vez que a vara online eu vou treinar, aí sai אם ao Brasil eações. É nem mesmo isso aí. É realmente verdade. Quero ficar roubando toda a banda de São Paulo, velho. Dez mil de pilhagem Cara, agradeço, porque olha Tem dia que eu fiquei tentando meia hora abrir live Até para essas qualidades, foi realmente isso Se puder dar um toque lá no seu amigo, agradeço É que você é quase amigo íntimo do cara Você precisa de um boon Esse aqui eu vou lutar Contra o Kalaw Eu só quero que chegue semana que vem Para a gente ver o trailer de Nurgle e Slaanesh Semana que vem promete, semana que vem que vai ter mais coisa do Armor 3 A expectativa está como, lá em cima Só bora Jogo normal não é difícil, jogo muito difícil Só que eu tiro as capazes de batalha e de campanha Porque é ótima merda Só para a máquina teoricamente jogar melhor na dificuldade Mas sem as capazes de lagrinha Eita porra Agora é o nosso tempo Só que agora estou aí, cara É muito tiro Não sou nada, jogo mod Isso já invalida muitas coisas sobre ser bom Eu só me divirto Eu só me divirto Se levar de uma torre já é uma vitória Eita porra Eles vão se tornar Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É torre de lagarta, é sinistro. Escolhida ali, mamou gostoso. Escolhida ali, mamou gostoso. Muito bem, vai precisar ter colocado cada um uma escada. Parabéns envolvidos. Está lá, estou destruída. Próxima. Que cometa mais foda se foi esse? Que cometa mais foda. 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 Agora é o nosso tempo. Parabéns, moradores. Parabéns. Parabéns. O que você teve aí. voa, voa. voa passarinho. Ataca por um salário! . . . Eu vou te mandar esse cara voltar hein velho, tenho certeza que eu queria pra ele voltar. Tá difícil acertar se tu em, cara ela tem propriedades mágicas, cara, agora acertou, ué, o que tá acontecendo ali velho, meu tiro passando reto. Tático nuke incoming! Tático nuke incoming! Tático nuke rápido! Espelha eles todos! Eu vou! Espelha, ela tem que jogar! Tático nuke! Tenho que jogar! Tático nuke! Cadê essa sala de mané velho? E se você pegar esse... Acabou as toas, agora é só alegria Alguém me comendo com o rebanho da perdição Esse cara aqui A perdição É uma perdição A perdição A perdição A perdição A perdição A perdição A perdição Não saiba o seu atendimento Acabou Isso é o meu inimigo, magia Onde você vai? Explore! Silvermoor! Volta de mudança! Melhor que aquele cavaleiro! Ainda mais jogando o meu querido Warhammer! Ainda mais jogando o meu querido Warhammer! Quem sabe no Warhammer 3, pelo menos uns 100, vai! Ainda mais jogando o meu querido Warhammer 3, pelo menos uns 100, vai! Eita! Tá saindo da gelo monstro! Esse aqui ó! Tá saindo da gelo monstro! Ataca os mortos! Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Oh f**k 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 f**k! F**k! Sai! 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 A voa! A voa! A voa! Mate as a voa! Ae! 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 Eu sou o único constante! Não é uma coxão! Ae! 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 É que eu não ensino nada aqui, né? Vai, você tá usando? Queijo no urbanoite, beleza? Aparecer nos corredorzinhos é vapo, velho Voa, 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 voa Ainda tem um baforão pra usar a dor da gargão, cadê? Tô com medo de caçadora Vamos nos procurar com baixas, velho Cinco resultados Você pode voltar aqui Vocês que estão muito, muito machucados Você e você Você e o grupo 8 O grupo Dodói, está de isolamento Esse veterano da câmara É complicado, velho É forte pra caralho Cronossauro veterano Montado com um carnossauro Queijo no urbanoite Tudo vai ser encontrado Viva-se rápido Essa é a melhor stream BR de Warhammer De mod Com Warhammer, com mods, obviamente Melhor de Warhammer sem mods Não sei, se a gente pode falar Queijo no urbanoite Como é que meus dois sniper correram e vocês nem estavam brigando? Mistérios Tem um carnaçal nessa porra aqui Esclare todos os mortos Descobre as coisas! Descobre-se! 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 Tocaram a corneta da existência, hein? Você é comer hoje casadas? Todos somos Quem disser que não é, é puro clubismo Mano, por que o sniper desistiu e não tá nem brigando? Mais que o Jakkan aí não dá, né? Pra competir com cara de tanto renome assim, tem que comprar O cara já é um mestre no assunto, já Salamandrancia lá do outro lado Na semana apareceu o novo mod da... Daquele Laminadonte anciano Já que tem essa salamandranciana é porque não tem o Laminadonte anciano no gigante É, Laminadonte Nome do bicho Depois eu ativei na próxima campanha Pera aí que apareceu outro carnaçal aqui velho Tem carnaçal em todo lugar que eu olho velho Eu controlo o caos O Senhor do caos Ruine eles Tá lá Tá lá menininho Acho que aqui vai dar 80 mil de pilhagem, hein? Não tinha olhado quanto dava antes Chuta 80 mil Quanto vos consentiu? Se inscreve no canal